A vaquinha da vizinha A bichinha e ninguém tá cuidando dela Vive solta por aí, bastando de mato em mato Precisando de cuidados, tô querendo cuidar dela A vaquinha amarela É a vaquinha da vizinha Tô querendo levar pra casa Vou cuidar dessa vaquinha Tô doido pra cuidar da vaquinha da vizinha Éder de Oliveira A vaquinha da vizinha é uma vaquinha amarela Onde tinha a bichinha e ninguém tá cuidando dela Vive solta por aí, bastando de mato em mato Precisando de cuidados, tô querendo cuidar dela A vaquinha amarela A vaquinha amarela É a vaquinha da vizinha Tô querendo levar pra casa Vou cuidar dessa vaquinha A vaquinha amarela A vaquinha amarela É a vaquinha da vizinha Tô querendo levar pra casa Vou cuidar dessa vaquinha Tô querendo levar pra casa O que é isso?